Sim, acho que não faz sentido, mas, sim, eu acho que há o sistema educativo, depois há os professores e a forma como implementam esse sistema educativo, depois ainda há a escola e depois há os pais e o resto da vida que os nossos filhos têm fora da escola. Em relação à primeira parte, que é o sistema educativo, aquilo que é definido pelo Governo, pelo Estado, acho que está completamente desadequado e acho que nunca vai ter a velocidade para acompanhar as mudanças que o mundo tem hoje em dia e faço um paralelo muito grande entre isso e o tema da regulação que estávamos a falar há pouco. Dito isto, vejo cada vez mais uma nova, quer do lado dos professores, portanto há bons e maus professores, há professores que só expõem, há professores que se evitam e, portanto, eu também vejo bons professores e também vejo que há escolas que estão a ter a coragem de se adaptarem mais rapidamente.